Quando comecei, passava mó dificuldade E lá em casa, era fora de realidade É importante, eu sei, senti o gosto do inverno Até meus três anos de idade, não tinha banheiro E lá em casa, as paredes eram de madeira Lembro como fosse agora, quando abri a geladeira Não tinha nada pra comer, minha barriga vazia Acho que posso conseguir, aguentar por mais algum dia Mas amanhã eu vou pra escola, como na merenda Sábado e domingo é difícil, mas a gente aguenta Mas a fome não é nada, em relação ao principal Nunca entendi porque nunca tive a família normal Minha mãe, meu pai trabalhando, eu e meu irmão na escola Minha irmã mais velha tava com tarde, mas a vida é foda E ao contrário, meu destino aconteceu Mas entreguei tudo isso nas mãos de Deus E hoje estou aqui, passando adiante Cantando minha história, pra quem gosta de forte Muito obrigado, atenção de todos vocês O resto dessa história, venho cantar outra vez Eu sou vencedor na porra do bagulho Eu sou banqueiro sim, e disso me orgulho Levo no peso, a ciga que existe o preconceito Quem não é médico é, quem é? É meu respeito Eu sou vencedor na porra do bagulho Eu sou banqueiro sim, e disso me orgulho Levo no peso, a ciga que existe o preconceito Quem não é médico é, quem é? É meu respeito Eu sou vencedor na porra do bagulho Eu sou vencedor na porra do bagulho Eu sou vencedor na porra do bagulho Tchau.